Bom dia meus queridos, vamos de dicas gente, hoje tem dicas no canal Vida e Arte da Cidabueno Vou ver aqui gente, estou acertando aqui bonitinho Pessoal, hoje eu vou estar dando uma mega super dica para vocês E o dia que eu não faço uma receita que esses cachorros não latiam Porque não é do canal Vida e Arte da Cidabueno Pessoal, hoje a dica que eu vou estar dando para vocês é como transformar o nosso sabão líquido que eu fiz Já tem a receita aí no canal, está vendo gente? Olha que lindeza pessoal Três dias gente, e o sabão não talha Nós vamos transformar esse sabão num potente lava-louça Ah, mas você colocou cheiro aqui, vai ficar cheiro nas minhas panelas Não vai gente, não fica cheiro Ele está maravilhoso Só um minutinho ali, que tem gente me chamando Estou gravando! Olha, já foi, é assim gente, é ao vivo Então, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem transformar o sabão líquido de vocês em detergente lava-louça Que não vai amarrar, porque se você for colocar esse sabão aqui diretamente para lavar-louça Ele vai amarrar por conta da soda, tá gente? Porque ele está forte Então, na proporção que eu vou te dar aqui, você vai fazer um detergente lava-louça E ele vai ficar simplesmente maravilhoso Como que você vai fazer? Bora lá Deixa eu pegar aqui Gente, olha Eu vou pegar aqui, ó Meio litro Meio litro Vocês estão vendo a consistência do sabão, gente? Estou provando para vocês que o meu sabão não talha Tá? Vamos apanhar aqui meio litro bem servido Olha que lindeza, gente Pessoal, isso aqui é uma dica Para você que compra detergente aí Não precisa, gente Olha que maravilha A consistência desse sabão Vamos pegar aqui, ó Mais Meio Então, são um litro de sabão Um litro de sabão, tá gente? Sabão líquido que nós fizemos Que está aí, ó Já tem a receita desse sabão, gente Eu postei também a base Só que depois eu vi, gente A câmera simplesmente parou Mas está aqui, ó Coloquei nessa jarra aqui Espero que dê Certo? Aqui você colocou O que que você vai vir aqui agora, gente? Ó Primeira coisa que você vai fazer, ó O nosso bicarbonato Vamos colocar aqui Isso é para lavar a louça, tá? Três colheres de bicarbonato de sódio Certo? Vou pegar essa colher maior aqui, ó Já acrescentamos aqui Tá? Isso Você vai fazer isso aqui Você vai fazer isso aqui para diminuir O pH do teu sabão Ó, já clareou aqui, tá? Aí agora, pessoal O que que você vai vir aqui? Açúcar Eu tenho um litro de água Que eu botei para ferver Isso é para você transformar O seu sabão líquido Num potente lava-louça Então, ó Eu vou colocar uma Num litro d'água, tá? Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez colheres de açúcar Na água Fervendo E você vai fazer isso aqui, ó Vai se certificar Até que o teu açúcar Esteja bem derretidinho Certo? Então, vamos Gente, fica atento Como que você faz Essa misturinha, tá? Tem que fazer perfeito Agora, gente Eu tenho aqui Sal Sal Você vai vir aqui, ó E vai colocar Uma colher de sal Tá? Uma colher de sal E, ó E vai mexer tudo isso Muito bem Isso é para a gente Fazer o nosso Detergente lava-louça, tá? Nós estamos tirando aqui Diminuindo o pH Da nossa sola Eu tenho aqui, ó Meio vidro de detergente Comprado Porque eu só compro os detergentes Para fazer minhas receitas Então, eu vou acrescentar aqui, ó Já de imediato Meio vidro Do detergente Que a gente compra Nessa mistura Misturei aqui, gente Agora, o que que eu vou fazer? Eu, ó Tá bem grossinho Agora, pessoal Eu vou pegar outra jarra maior Tá? E já volto mostrando Tá aqui a mistura E já vem Então, gente Fui lá pegar uma jarra maior Tá aqui Agora eu vou pegar Essa mistura aqui E vou despejar Nessa jarra aqui, gente Porque nós vamos acrescentar A nossa água Ixi, pessoal Vai dar muito Olha, tá grosso Eu vou dividir, gente Metade e metadinha Vou despejar aqui, ó A nossa misturinha já Gente, eu tô sem jarra Eu precisava de umas jarras maiores Agora eu venho com essa água Com açúcar Despejo aqui Metade e metade, né Vamos fazer metade e metade Só isso aqui, pessoal E você vai deixar descansar Ó Praticamente Olha a espessura aqui, tá? Ó Tá vendo, gente? Não é mágica, não Agora você pode lavar Tranquilamente a sua louça Não ficou o cheiro Tá bom? Olha, pessoal Olha que maravilha, ó Espuma Vocês estão vendo que espuma, ó Vai ficar assim Aqui é opcional Se você quiser Aqui também, tá? Isso aqui serve Pra dar brilho nas panelas Você vai vir aqui, ó O meu tá novo Vou tentar abrir Espera só um pouquinho, gente Que eu vou tentar abrir isso aqui, ó Porque esse trem aqui É complicado pra abrir Depois de duas horas Brincadeira, gente Ó Você vai pegar uma colherinha De água oxigenada Volume 40, tá? Tenta bem consistente, ó Ó Ó Você vai colocar um pouquinho aqui E um pouquinho nesse aqui Isso aqui, gente Ele vai virar um Mega É brilho alumínio, tá? Além do detergente Olha, gente Olha a consistência que fica, tá? Não vai ficar fino Agora, gente Aqui o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó Uma colherinha De acetona Acetona de unha Eu uso muita acetona No meu ateliê Pra limpar os meus pincéis Olha E coloca aqui, tá? Aqui você potencializou O teu Detergente Lava louça Transformando ele Num brilha Alumínio E lava louça também Do mesmo jeito E espuma muito bem, tá, gente? Não talha Agora Vocês viram que Por causa do meu sabão Que eu exagerei na anilina Ele ficou bem roxinho Então Como essa jarra aqui Tá clarinha Eu vou tentar Dar uma corzinha Vamos ver como Que vai ficar Com a anilina Que eu tenho aqui Um pouquinho De anilina azul Vamos ver que cor Que vai ficar, né, gente? Mas isso aqui É opcional, pessoal Você não precisa Pôr Ó Meio litro Um litro De sabão O tanto de Ai, ficou até bonito, né, gente? A cor, ó Se tivesse mais cor Ficaria mais escuro, né? Mas, gente A cor não importa O importante é A consistência Do produto Que nós Se você quiser Acrescentar mais um pouquinho Ó Isso aqui é o Vidrinho do detergente Se você quiser Colocar mais um pouquinho De água E deixar o seu detergente Mais fininho Você pode Mas eu acho Que não precisa Eu vou despejar Aqui, ó Pra você ver Tá? Que não precisa, gente Eu acho Que tá A consistência Mesmo De detergente Lava-louça E espuma Muito bem Nós vamos fazer O teste ali Da espuma Pra me mostrar Pra vocês, tá? Olha E você reaproveita Aí todos os vidrinhos Que você tem Tá? Olha aí, ó Ficou um azulzinho Bem clarinho, né, gente? Porque eu não tenho anelina Que o que dá cor No detergente É anelina Mas eu tô sem anelina E eu Pra mim O importante Não é a cor O importante é Como que vai ficar Olha Esse aqui, gente Já é um Que eu fiz Anteriormente, ó Esse aqui Já é um Lava-louças Que eu fiz Anteriormente Pra mim poder Tá mostrando Pra vocês Então eu vou colocar aqui Eu vou juntando Todos os vidrinhos E assim eu tenho Muito detergente Na minha cozinha Esse aqui, gente O sal O açúcar É Forma glicerina E o sal Dá pra você lavar Toda a sua cozinha Limpar o seu fogão, né? E você tem aí, ó Muitas economias Dependendo do detergente Gente, tá R$2,50 Uma garrafinha Dessa Então Esse aqui Que eu já Ó Vou deixar ele Nessa cor aqui mesmo Eu vou colocar Nesse vidro aqui E vou guardar Ali na minha pia Porque toda vez Que o meu Lava-louças Acabar Eu só vou repondo E é assim Que você Transforma Um Sabão líquido Em detergente Lava-louças Nós vamos testar Aqui na pia, tá, gente? Pessoal, isso aqui É economia Tá bom? Você fala assim Ah, mas o detergente É tão baratinho Eu não vou fazer Gente, mas se você faz Quem faz Não compra mais Então Eu adoro dar dicas De economia E eu sempre presenteio As minhas vizinhas Com Olha Olha aqui, gente Olha O tanto que nós fizemos Ainda tem um pouco aqui Eu vou Completar aqui, gente Esse vidro Com esse restinho Que sobrou Aí pra aproveitar Mais um pouquinho Eu vou passar água aqui E vou despejar aqui Olha, gente Como que dá espuma Vocês estão vendo? Pessoal, é muito bom Você fazer isso Faz esse detergente aí Faz o meu sabão Eu postei a base, gente Aí no canal E quando eu vi Parou de gravar Mas eu postei Mesmo assim O passo a passo Seguinte da base É só você ir acrescentando Água e batendo E deixar ela Numa consistência Igual a Que eu fiz O sabão Quando eu fui mostrar Pra vocês Esperar 24 horas Pessoal, esse foi O vídeo de hoje Bem rapidinho Espero que você tenha gostado E faz essa mega dica Aí na tua casa Usando os ingredientes Que vocês já tem Certo? Olha, eu gosto De comprar bicarbonato Assim, ó Porque eu uso Muito bicarbonato Na minha receita Gente, eu uso Bicarbonato em tudo Aqui em casa Então eu já compro Bastante Pra ter bastante O meu marido Também faz uso Do bicarbonato Gente, meu marido Toma um refrigerante Com bicarbonato Quando ele Tá com problema No estômago E também a gente Faz a limonada E usa bicarbonato Então, gente Bicarbonato é bom Pra nossa pele É bom Pra nossas mãos E é bom Pra limpeza Da nossa casa E assim fica Olha Isso aqui, ó Esse aqui Eu já tinha feito Gente, ó Esse aqui Eu já tinha feito Transformado Sabão líquido, né Deixei um litro E transformei Eu fiz dois litros Com um litro Tá? E ficou muito bom Então Agora nós vamos Pro nosso teste Aqui o meu canete Ó, vou passar água E vou trazer vocês Aqui pra minha pia Tá, gente? Então Espero que você Esteja gostando Dessa dicasinha Aí de hoje Tá? Então, pessoal Bora pro teste Do nosso detergente Caseiro, ó Tô lavando aqui O canequinho, ó Não tem água aqui Aqui é o vidrinho vazio Eu sempre uso Um paninho, gente Dentro da pia Porque eu não gosto De riscar minhas panelas Então Eu jogo um paninho Aqui dentro Já tinha um bombrizinho Aqui que eu tinha Acabado de usar Aqui Então Vou pegar aqui, ó O detergente Que nós acabamos De fazer Vou colocar aqui Um pouquinho Ó Olha, gente Ele não amarra E olha Olha a maravilha Olha como espuma Tá vendo? E você não precisa Se você não quer Fazer a pasta alumínio Você fazendo Desse jeito aí Que eu te ensinei Você vai ter O detergente E o brilho Alumínio Do mesmo jeito Tá? Porque ele vai Dar brilho Nas panelas Ele vai brilhar Pra quem gosta De panela Com brilho Igual eu gosto Eu adoro Minhas panelas Eu acho que Eu ainda dou Uma ajeitadinha Assim no bombril Ó Eu gosto de abrir O bombril, gente Ele pega toda a bucha Olha a espuma E olha como Que ele vai soltando Quando você sabe Que ele brilha O alumínio É porque ele vai soltando Essa borrinha preta Aqui Então Ele tá limpando Tá? É claro que você tem Que esfregar um pouquinho Porque isso aqui É um produto De limpeza Ele não é Mágico Mas olha Que maravilha Vou apanhar mais um pouquinho E agora eu vou Esfregar com mais força Tá? Ó Já limpou a caneca Essa caneca Eu tinha cozinhado o ovo Pros cachorros Ó Então Vou colocar mais um pouquinho Aqui Olha Vale a pena, gente Eu espero que você goste Essa foi mais uma dica Do canal Vida e Arte Com Sida Bueno Pessoal Essa dica ajuda muito Na economia De casa Aqui em casa Nós economizamos Eu comprava 5kg de sabão Em pó Por mês Porque eu tenho Duas máquinas Tem uma faz tudo Que ela gasta muito E tem uma Também Semi faz tudo E fora que eu gosto Muito de tapete Aqui em casa A gente gastava Muito sabão em pó Tava na época Que eu comprei Tava 73 reais Do sabão em pó Que eu usava 5kg Gente Gente E hoje Eu compro Meio Quilo De sabão Dá pra mim Passar o mês Inteirinho Porque eu transformo Sabão líquido E fica muito potente Muito bom Economiza Muito 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 Então tá aí Gente O nosso detergente Brilha alumínio Brilha inox Vou lavar Também Ali Olha que maravilha Que tudo Vocês estão vendo É porque tá escuro Aqui na minha cozinha Olha O brilho Desse caneta Vou pegar Aqui A minha Estaleirinha De inox Tá feinha Não tá brilhosa Ela já é bem velhinha Vou colocar um pouquinho Aqui Gente A maior dificuldade Que eu acho É em colocar De volta A tampinha Do detergente Aí eu deixo Meu marido Sempre ele que põe Pra mim Porque tem que colocar Uma certa força Olha Como espuma Vocês estão vendo Aí ó Acabei de fazer Gente O pessoal Segue certinho Os passo a passo E você faz aí Diz Se você fez Se você gostou Se foi bom Pra você Porque eu sempre Procuro colocar Coisas assim No meu canal Pra ajudar as pessoas Pra ajudar na economia Gente Porque Tá tão difícil A situação A gente vê Tanta gente Reclamando Pai de família Ganhando tão pouco Pra manter uma casa E às vezes A pessoa compra Aquele sabãozinho Pó Aquele detergentezinho Muitas casas Nem usam isso aqui Sendo que Com tão pouca coisa Você faz Muito sabão Eu fiz 50 litros De sabão Que vai dar Pra mim Passar mais De dois meses Do sabão Eu transformei Aí mais De 3 litros De detergente Caseiro Que vai dar Pra mim Usar muito Tempo também E assim Eu economizo Olha que maravilha Estão vendo Olha que bonito Que fica E não estraga A mão Por conta Da soda Nós colocamos Do açúcar Tá Bicarbonato Você pode fazer Você não vai ter Problema aí Tá Olha que benção Então gente Esse foi o vídeo De hoje Eu vou ficando Por aqui Espero que você Tenha gostado Dessa minha dica E que você Faça aí Na sua casa Faça e venda Bota uma plaquinha Vende-se detergente Lava-louça Vende-se sabão líquido Gente Todo mundo Tem potencial Pra alguma coisa Nessa vida Então A vida é dura Pra quem é mole Quem não tem coragem De lutar pela vida De fazer as coisas Então a vida Se torna mais difícil Às vezes acontece Uns baques Aí na vida da gente Que nos derruba Nos deixa triste Mas nada Que a gente Não possa vencer Porque com o Cristo Que nem diz O meu amigo Pesca VHD Com o Cristo Eu posso vencer O que que eu sou Sem Jesus Sem Jesus Eu não sou nada Sem meus amigos Do Youtube Eu também não sou nada Porque eu não cresço Sozinha Eu cresço Com a ajuda E a força De vocês Então tá aí gente Espero que vocês Tenham gostado Foi mais um videozinho Do canal Vídeo da Cidadão Curte, compartilha Se inscreva no canal Se você não for inscrito Deixe o seu joinha Que muito me ajuda E o Youtube vai Né E assim Espalhe o meu vídeo Por esse mundão De Deus Afora Gente Olha aí E esses paninhos Aqui que vai ficando Encardidinho Depois Eu vou voltar Trazendo uma dica Pra vocês De como eu faço Pra deixar eles Limpinhos Branquinhos De novo Tá Eu levo muito Esses paninhos Lá pro refúgio Lá Cinza Carvão Deixa eles pretinhos Certo gente Então Espero que você Tenha gostado E um beijo No seu coração Bora fazer Gente É assim que eu faço É ao vivo E a cores Na bagunça De um dia a dia De uma dona de casa Beijo pessoal Fiquem todas com Deus E eu fui Tchau gente Bora fazer E olha gente Que maravilha Tá vendo Que benção Tchau